Fala galera e gente eu vou reagir aqui ao novo episódio do Alien Bem e o Mal Aqui ó O Homem tá aqui ó Invasão Alien Episódio inteiro de Invasão Alien O que? Agora eu vou te dar uma lição Tá queijando, fui embora que eu percebi É, tá fazendo o que? Você me bateu com o bife Tá querendo mais Nossa, gente Você tá muito estranho Nossa, velho Que que é isso? Tô reagindo ainda, gente Nossa, velho Nossa Nossa Tá bem Olha Eu sei o jeito de tirar o Henry daqui e sei que a clube pense que é culpa dele O que vai fazer? Espera aqui Vou pegar essas balas Fogo Rápido, todos vocês saiam do restaurante Capitão mesmo Nossa Vai Estão Fogo Quando P mention pairam Obrigado por terem vindo. Acabaram as balas. Voltem sempre, tá? Tchauzinho. Ai, cara. Vai ter que me acertar mais forte que isso. Cai logo, garoto. Tô tentando te ajudar. Desculpa, mas esse exercício não me machuca. Ah, isso sim. Tô com fome. Ah, me salta. Nossa, velho. Esse é o alien do bem, eu acho. Ah, eu vi a pulseira dele. Ele é do bem, gente. Vocês já viram todos? Parabéns. E os do Zap também, o monstro. Eles não existem. Eu acabei de falar o nome deles, vocês vão ouvir. O Zap não tá aqui. Ele não existe. É tudo montagem. Se você assistir, detetive. Gente, ele pegou a velhinha mesmo. Esse foi um dos últimos episódios que ele mandou o vídeo. Oi, Riqui. Oi, Riqui. Oi, Riqui. O que aconteceu? Me sinto tão... ...diferente. Nossa. Preciso fazer alguns ajustes. Gente, esse é o vídeo que eu tô fazendo pra agradecer... Pra vocês que chegou a meta, gente. 50 likes. Mas agora eu vou fazer uma nova meta de 100 likes. Depois eu venci uma de mil. Vocês não tem que bater essa meta. Se vocês baterem direto a de mil, eu vou dar um vídeo super legal. E agendou um igual. É que eu tive uma reação estranha do remédio que eu tomo pros meus pés. É isso. Por que você toma remédio pros pés? Porque eu tenho síndrome fungal pesal. SFP. SFP? Uhum. Isso existe mesmo? Sim, mas não olha pra eles. Tá bom. Então, agora... Ah, eu tô bem agora. Porque eu fui ver o Dr. Schwartzberg. Olha, faça a mão a minha cara. 100 mil. E olha. E sim. Uhum. Muito bom. Aí. Eu sinto muito por ter estragado tudo. Mas olha só. Pra compensar isso... Assim, feijão, tá? Tá, cumpo. Sou eu! Já expliquei... O que tá fazendo aqui? Adivinha onde eu fui. Ao supermercado. E sabe como eu comprei? Essa cara é aqui. Olha, eu tenho que te explicar. Acabou de levar uma vissada. E tu, eu... Versão Brasileira, áudio luz. Ah... Ah... Nossa, o Nicole já tava pesquisando Começou a pesquisar bem quando ela acabou de dizer Como que ele pegou o celular Quando ela acabou de dizer, gente A gente começou a seguir Viu, galera? Muito tempo depois Não consigo dormir, velho É difícil Três moros Só vou descansar aqui no chão por uns minutinhos Então tá E isso é pra você O que é isso? Seu preferido Queijo quente Com biscoitinhos Gente, eu voltei aqui Sabe por quê? Porque eu amo meus inscritos Os que me apoiam Então Gente, eu tava fazendo um vídeo pra agradecer a meta Eu estava viajando Graças a Deus Eu fui trança Graças a Deus Que é feriado pra mim Eu tô livre da escola hoje Amanhã vai ter Talvez eu consiga fazer Se não tivesse prova que eu tenho que estudar Talvez Eu vou conseguir Quanto mais inscritos Melhores vão ficando os vídeos Mais coisas Mais Coisas Muito tempo depois De novo Comendo biscoito sujo É Aí Jasper Eu e a Charlotte Estamos indo no Bujimgados Divirtam-se Você não é bem? Quero um copo d'água Você lá? Sim Peguei na cozinha Aposto que você não tem Uma câmera profissional Pra me emprestar Não Meus pais não gostam Que eu tenha coisas Legal Cara Se precisar de uma câmera É só comprar uma Você está vendo Uma árvore de dinheiro Plantada em mim? Olha Então Venda alguma coisa Pra conseguir o dinheiro Vender o que? Você acordou teu coxinha Deve ter alguma coisa Por aí Que você não queira mais Como Como a velha casinha De brincar lá no quintal? Uh Sim Isso é bom Aquela casinha É uma propriedade Então O negócio é o seguinte Eu vou consertar sua casinha Deixá-la bem bonita E depois te ajuda a vender E o que você quer? Mantenha certeza que o ali Vai aparecer aí Tá bom Eu vou aceitar Só quero dar uma olhadinha Pra ver se está acabando Gente Gente Eu vou mudar esse vídeo Quando acabar esse vídeo Eu vou Colocar o Antes desse Antes desse Vamos ver Nossa Nossa O que você quer O que é isso? Ele anda falando Tipo, quando não tem ninguém por perto Quer dizer, falando com ele mesmo? É De que conversas de longa duração com pessoas que não estão ali? Bem, meu tio hoje vou falar com a comida dele antes de comer O que ele quis? Tipo assim, olá, tudo bem, hambúrguer? Você está prestes a fazer uma viagem para a barriga Holândia? Não, eu não posso andar de montanha russa com você Porque eu tenho um emprego E para de me criticar E aí pessoal Descobriram alguma coisa sobre o cara que pega as motos E dá pra não ficar tão perto de mim Você desculpa o seu bafo no meu cancote Valeu Por que não olhando pra mim? Por que está falando com ninguém? Tinha que falar Tá bem, eu não apresentei ainda o Brad Brad, esses são real e charlotte Galera, esse é o Brad Invisível Oi, Brad E aí, roupa bonita, hein? Brad, fala oi Brad? Ah, qual oi, Brad? Ele adora prontar Brad? Brad? Cadê você? Mato isso, não tem mais graça Brad? Isso é tão triste Ele não tá bem Ah, te peguei Vem cá Agora, fala oi para as crianças Oi Oi, pessoal Eu sou o Brad Não existe esse negócio de gente invisível Tá legal E o que faria vocês acreditarem que ele existe? Quero ver ele acertar o Harry É, vem aqui agora, Brad Nossa, gente Chocado por um novo episódio Oi, Brad Nossa, velho Como é que eu quero ver? Que episódio é? 15, 14 Ah, gente Eu não vi, gente Esse foi o vídeo